Olá, tudo bem com vocês? O meu assunto hoje com vocês é a respeito de segurança. Segurança contra o coronavírus. Afinal de contas, voltamos para as nossas aulas presenciais e algumas regrinhas devem ser seguidas de comportamento, que devem ser levados para a escola, certo? Na escola nós reforçamos, estamos sempre conversando com os alunos, mas os pais também conversar com as crianças a respeito de como elas devem se comportar na escola. Primeira coisa, lavar sempre as mãos, as mãos têm que estar sempre limpinhas, higienizadas. Na falta da água, usar o álcool em gel. Na nossa escola, na mesa da professora, sempre terá um álcool em gel disponibilizado para que as crianças possam passar esse álcool nas mãos. Nós, professoras, também a todo momento estamos higienizando as nossas mãozinhas. Uma coisa que as crianças gostam muito e por enquanto está proibido é levar um brinquedo para a escola. Então, brinquedo, por enquanto, não, ok? Os locais, as carteiras estão demarcadas, então as crianças não podem ficar trocando de lugar, porque elas já estão com o distanciamento correto para que não tenha contato, tá bom? Fora da sala de aula, manter o distanciamento. Então, na hora de comer o lanchinho, nada de ficar perto do amigo, não é para compartilhar o lanche, não é para compartilhar material, tá bom? Sempre o distanciamento mínimo de um metro e meio. Como eu disse anteriormente, cada um com o seu lanchinho, nada de compartilhamento. Ao entrar na escola, limpar os pezinhos no tapete, para que, se tiver alguma coisinha no tênis, ficar para fora e depois entrar na escola. Antes de entrar, estamos aferindo a temperatura de todos, passando álcool em gel na mão, e higienizando as mochilas. Então, higienize seus pés também. Como eu disse no começo, o álcool em gel da escola está disponível. A todo momento, as crianças podem usar esse álcool. O ideal também é lavar as mãos com água e sabão. Na falta da água, né? Se estivermos na sala de aula, o álcool em gel deve ser usado. Tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Conversem com os filhos de vocês, que na escola nós também estamos de olho. Show Corona! Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!